Alô, Mogi das Cruzes! Olha, mãe de alunos alegam que filhos estudam em tendas há anos em escola municipal de Mogi. A denúncia das condições da escola municipal Cecília de Souza Lima Viana ganhou repercussão depois que algumas imagens foram publicadas em uma rede social. A prefeitura de Mogi informou que não há aulas em tendas. A reportagem é de Aniele Santos e Patrícia Leal, da TV Diário Mogi das Cruzes, afiliada da TV Globo. As mães e alunos da escola municipal Cecília de Souza Lima Viana, de Mogi das Cruzes, aqui na região do Alto Tietém, em São Paulo, estão preocupadas com as condições da estrutura oferecida aos alunos. Segundo elas, algumas aulas, veja só, são realizadas há anos em tendas improvisadas. Pelo amor de Deus, hein? Diz aqui uma delas, olha, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essa situação lamentável. Aonde fui a fundo e descobri que essas tendas estão aí, há 10, 11 anos, sendo usadas aqui. Tendas velhas, tendas que deveriam ser para algo provisório, um evento provisório. E as crianças tendo aulas nas tendas, porque a gente não aceita essa situação. Diz uma mãe aqui, a gente não aceita essa situação. Morando na cidade mais rica do Alto Tietê, Mogi das Cruzes arrecada mais de um bilhão e meio de impostos. E as crianças ficarem há mais de 10 anos nessa situação, diz uma mãe que prefere não ser identificada. E eu estou abismado também. Mogi é aqui pertinho de São Paulo. Um bilhão e meio de impostos. Não, entenda, é para festas, né? Meu Deus do céu. O desabafo é da mãe de um aluno da escola, que fica no distrito de Taiasupéba. Que, aliás, é um distrito muito conhecido, né? A denúncia de que as crianças dessa escola estariam tendo aulas em tendas ganhou repercussão depois que algumas imagens foram paradas na rede social. Eu sempre digo, pessoal, rede social sendo usada dessa forma aqui, em benefício da população, denúncias também, muito importante. Pelas fotos, é possível perceber que esse problema é antigo. Antes da pandemia, as crianças já enfrentavam essa situação. Vital de Souza era professora da unidade na época em que as tendas foram montadas pela primeira vez. Ele explica que elas foram instaladas para suprir uma demanda, mas que era para ser provisório. Em 2010, aqui no Cecília, que é a escola que ele se refere a que nós falamos agora, ele disse que lecionava teatro, música e xadrez para as crianças. Uma das opções foi ter tendas nas escolas, por causa que era uma demanda demais. Demanda, demanda. Começou o tempo integral nas escolas. Então, começou a vir muitas crianças para as salas de aula. Uma das opções foi a tenda, ou as tendas no plural. Mas elas eram felizes nas tendas. Claro, crianças, né? Era muito legal, lógico. De início, era tudo muito limpinho, arrumadinho. Quem está falando isso aqui é um ex-professor, hein? Eles sofriam no frio, sim. Tinha as dificuldades de ter aula no frio, na chuva. No calor, tinha que abrir as tendas. O que eu acho é que faltou um pouco de atenção e responsabilidade da Secretaria de Educação e da Prefeitura, de Mogi. Não custava nada anualmente eles trocarem a tenda? Pelo menos. Depois de 12 anos, você entrar na rede social e ver uma coisa toda defasada, aí não foi bacana, diz o professor. Que absurdo, hein? Cansada de esperar por uma solução, uma outra mãe chegou a tirar o filho do ensino integral por causa da falta de estrutura do espaço. Eu pergunto aqui, ô prefeito, não é possível que o senhor não tenha conhecimento disso? Dez anos, acho que um ano dá pra saber. Que prefeito é isso aí? Secretaria de Educação não sabe disso? Quem está falando aqui é o Edson Xavier, de Geni do Rádio. Isso aqui é uma vergonha. Dez anos, doze anos, ninguém sabe disso. Diz aqui uma das mães, eu tirei o meu filho do período integral porque a escola está superlotada, não tem condições, não tem estrutura. Eles estavam nas tendas de fato, e essas tendas já existem na escola há muitos anos. Eu tive a opção de tirar, embora ele ficou muito triste, que ele gosta da escola. A escola é muito boa, mas a estrutura não está comportando os alunos do período integral. Quem ainda leva o filho para a escola, acompanha de perto a situação. A diarista Ana Maria Inês Goulart Freire comenta sobre as condições da unidade de ensino. Diz ela, eu acho péssimas as condições. As crianças podem tomar frio e vento, e no calor é muito quente. A estudante Nicola Inunes Martins corrobora, diz que a afirmação de Ana Maria, ela quer dizer, ela confirma, que é muito mato. Muitos animais por aqui também, é perigoso, então não é muito legal. Eu não acho muito legal, eu acho que deveria arrumar, dar aulas para as crianças, nas salas de aula, não entendas. Diz aqui a estudante Nicola Inunes. De acordo com essas mães, a prefeitura disse que não pode construir na escola, porque é uma área de manancial, e por isso, no começo do ano passado, uma nova unidade foi prometida para a população. Quer dizer, a prefeitura já está sabendo, né? A prefeitura já está sabendo. Então, vai rolando em Holanda, aí vem outro governo, quer dizer, um bilhão e meio, prefeito, de impostos? O que é isso, né? Ninguém é tão... infantil para... Convenhamos, hein, prefeito? Não sei quem é o prefeito, mas deve estar ouvindo aí. Alguém da assessoria de Moji está nos ouvindo aí. Isso é uma vergonha, viu, prefeito? Isso aqui é uma vergonha. Um bilhão e meio de impostos e está construindo ainda dez anos, quer dizer, tudo bem, o senhor não sei quanto tempo o senhor está aí na prefeitura. O que é isso? Brincadeira, Moji é aqui pertinho. O cinturão verde. Mas o que elas querem saber mesmo é como ficam as crianças. Agora, esse novo espaço que fique pronto logo. Informações que eu tive agora que existe um terreno, já tem um projeto, existe um projeto, só que pelo que eu fui informada, diz aqui uma das mães, ainda leva muito tempo por conta da burocracia, até essa escola ficar pronta. Enquanto essa escola não ficar pronta, quantos anos mais nossos filhos vão ficar embaixo de tendas, embaixo de tendas, embaixo de galpões? Taiasopeba é um lugar que faz muito frio, chove, tem temperaturas de nove graus, dez graus, e no inverno, como que fica, nossas crianças, vai ter aula de espaços abertos, questiona uma das mães, Alô, prefeito? Ô, prefeito! Precisa dar uma resposta, né? Aí vem aquela nota padrão. A prefeitura de Mogi diz que não há superlotação na escola. Quer dizer, as mães que estão lá todo dia, diz que tem. Aí a prefeitura, aquela nota padrão, né? Que a unidata... Não vou ler isso aqui, não. Não vou ler isso aqui, não. A prefeitura diz aqui e também não tem aula em tendas. Então, ô, prefeito, dá uma resposta aqui pra nós, aqui do canal Estação e Prensa, aqui eu já falei pra minha produção, eu não leio nota de prefeitura, porque é tudo mentira. É padrão, é preparada. Eu tô acreditando nas mães aqui, nessas pessoas que falaram aqui, viu, prefeitura, prefeito de Mogi das Cruzes. O que tá faltando aqui um pouquinho, primeiro lugar, é vergonha na cara. O que que é isso? Eu tô de saco cheio disso aqui, hein?